Eu sou uma das vendedoras ambulantes mais antiga do centro da cidade. Trabalhei na rua até seis anos atrás. O Amazonino era uma pessoa humilde. Eu estive na casa deles por várias vezes que eu fui visitar o filho dele que tinha nascido, que era o Armandinho, e o Amazonino estava sentado na frente de bermudinha e uma pessoa muito alegre, muito humilde, muito simples. Ele não nasceu em berço de ouro. Como prefeito, ele asfaltou todos os becos e vielas de Manaus. Inclusive uma rua que eu morava, que era o final da 31 de março, só os ratos que moravam lá. Ele fez a rua até no fim. Então ele foi uma pessoa muito humilde, muito batalhador e muito atencioso. O Amazonino foi uma pessoa muito atenciosa. Quando ele via que as coisas estavam piorando, ele abria, reganhava a porta do palácio, que nunca mais eu vi nenhum governo fazer isso. O Amazonino abria. Uma pandemia que aconteceu com o Mestre de agora, o Amazonino estava de hospital. Eu digo porque eu conheço e vi. Na época que ele foi governador, ele andava todos os interiores. E ele é muito querido por muita gente. Nem Deus agradou a todo mundo, não é ele que vai agradar a todo mundo. Olá, Deusa. Eu vi seu vídeo. Fiquei muito comovido e me confortou. De repente passou o filme na minha cabeça. Todas aquelas ruas que a gente andava, asfaltava e ajudava as pessoas. E você falou em humildade. Não, minha filha. Você estava falando, sabe do quê? Sobre solidariedade. Sobre compreensão. Sobre respeito às pessoas. Um beijo pra ti. Obrigado. Um beijo pra ti. 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 Obrigado.